A esteira elétrica para a triagem dos materiais, uma enfardadeira automatizada, a balança digital e o elevador de fardos já estão instalados. Hoje a gente tem 15 associados, né? A ideia do município hoje já tem o barracão locado, já está com todas as máquinas instaladas, né? A gente ainda não iniciou os trabalhos com os catadores devido a essa pandemia que a gente vem enfrentando. De acordo com o Gabriel, os serviços iniciam depois da pandemia somente, uma forma de prevenção à saúde dos trabalhadores da associação, que correm risco mesmo protegidos. Com EPIs, né? Acaba correndo o risco de se contaminar por causa desse resíduo, né? Que vem das casas da população, né? Então, a princípio, a ideia, a gente já está com todas as instaladas, tudo pronto, funcionando, mas tem que aguardar passar essa pandemia para que a gente possa iniciar a triagem mesmo desses resíduos. Com a unidade em funcionamento, é uma forma de fortalecer a associação e renda. Que trabalhem com associativismo, né? E que saiam das ruas também. Eles vão acabar tendo um local específico, né? A gente tem também um caminhão, né? Que veio junto já com a usina, né? Onde a gente vai fazer a coleta. Então, isso aí acaba melhorando para o município e para eles também, né? Gerando renda melhor, né? Porque até então eles estavam fazendo as entregas para empresas privadas, né? Com o seu carrinho, né? E agora não. Agora eles vão fazer tudo via associação, sabe? A unidade de triagem está sendo realidade através de um convênio entre o município de Palmas, Provopar Estadual e o Instituto Água e Terra do Paraná.